Se arrependa sem massagem Se arrependa sem massagem Lc fica tocado Pns ta tocado Se arrependa sem massagem O Dj tá tocado Se arrependa sem massagem Ela vai com você ta Com a buceta Ela vai com você Aqui na coruxa ela fica tranquila A gente vai com você ta Aqui na coruxa ela fica tranquila Dicas de quase hoje tem sacanagem Ela vai com o cita, capocês, ela vai com o cita, na palco fantástica Ela vai com o cita, capocês, ela vai com o cita, na palco fantástica É détensão, vóla via safada Então cê tó trepão, nunca fuda Cuva, ela hoje em de pega Pra você ficar maluca O DJ tá tocando Pra você ficar maluca O NC que tá tocando O DG que tá tocando DNS tá tocando Pra você ficar bauca Trepa no pão sua puta Fudo safado, ele é fudo piranha Ele ainda salvou na piaça balha E se você tá que cata, fugir você vai tratar na p*** Fugir a filha, a filha, a filha, a filha, a filha A filha, a filha, a filha A filha, a filha, a filha, a filha Mas nem tirapico, mas nem tirapico Mas nem tirapico, mas nem tirapico E na via... E na via safada O DJ de engravida E na via safada LC que de engravida E na via safada O DJ que de engravida E na via safada Eles e de engravida Toda onda parte dela, ela só quer por dia a vida Ela faz o azeite da pico Ela faz o azeite da pico